Galera, vinto o dia dos pintinhos aqui e eu vou dar um toquezinho aqui, básico, viu? Vamos lá? Galera, antes de tudo eu queria mostrar, ó, um codorrinho chineso nosso morreu, infelizmente. Eu retirei ela do ovo, né? Já tinha passado do décimo sexto dia e aí eu resolvi tirar ela do ovo. Às vezes a gente se precipita, né? Já tinha passado, aliás, mas aí eu poderia ter esperado um pouquinho mais. Nunca eles ficam totalmente saudáveis quando a gente tira da casquinha do ovo e infelizmente ela morreu. Aí, mas a gente ainda tem duas. Graças a Deus, ó, estamos no maior vigor aqui, ó. Hoje é o quinto dia. A gente já deixa bem à vontade, ó. A gente está dentro de um quarto. Não tem negócio de estar abafando elas aqui. E eu vou dar um toquezinho básico aqui, galera. Sobre isso daqui, ó, a gente tem que limpar bem isso. Esse ambiente que eu fiz aqui, ó, é bom que a gente retire essa raspa aqui, ó, onde fica perto do bebedouro. Porque isso daqui pode estar juntando fungos, né? Essa água presa aqui, ó. E a gente retilha toda essa água aqui. No quinto dia eu troco tudo isso aqui, viu? De cinco em cinco dias eu troco essa raspa aqui todinha. Está mostrando a você como é que a gente faz aqui. Um pouco do que eu vou fazer, viu? Ó, aqui no fundo, ó, como fica molhado, ó. Por cima a gente não vê, mas fica molhado aqui. E junto com as fezes, isso daqui dá amônia. Amônia é aquele cheiro de flor. E a gente retira tudo isso daqui, ó, e substitui por uma serragem nova. Ó, uma serragem nova e já peneirada também, porque eu peneiro toda vida que a gente vai trocar isso daqui, viu? Coloco uma novinha aqui, ó. Enchendo tudo isso aqui. Principalmente o bebedouro deles, né? O bebedouro deles aqui, ó. Aí, coloco um novo bebedouro. Com aquele detalhezinho, ó, de colocar sempre pedrinhas, né? Aí a gente coloca esse colarzinho aqui, ó. É um colar normal mesmo. A gente coloca ele aqui pra evitar que os piquinhos se afogem, né? Principalmente as chinesinhas que estão aqui. A ração que a gente dá aqui, galera, é a pré-forta. Pré-inicial. Essa ração aqui, ó. Não tô ganhando nada com isso daqui não, viu? Tô ganhando, porque eu sei que eu posso estar ajudando alguém, né? Alguém do grupo, alguém do canal ali. E aí, com a ajuda de uma faca, eu faço uns cortes aqui, ó. Nessa etapa, fiz, né? Aí, aqui evita deles ciscarem e ter um desperdício de ração. E evita também deles ficarem escorregando, né? E até a lejanda asperninho, quando eles são novinhos, por causa dos cortes aqui, ó. Fica áspera e evita, né? E eu coloco a ração aqui em cima. Agora eu vou mostrar pra você como é que a gente coloca a ração pré-inicial pra eles aqui. Quando ela vem, moçada, ela vem granulada. Vem granulada dessa forma aqui, ó. Ela vem granulada, ó. Aí não tem como os pitinhos de color na pegada. Olha o que é que a gente faz. A gente tritura ela. A gente tritura ela no liquidificador. Seca, né? Seca, não precisa botar água nem nada, até ela ficar assim, ó. Só esse pozinho fininho aqui, ó. E aí, ó. Eu coloco bem aqui no centro. Daqui a pouco eles começam a comer. E aí, automaticamente, ela vai se espalhar por aqui, ó. Não vai passar muito daqui, porque tem esses barrozinho aqui, ó. Eles começam já a comer. Meu amigo Gê, meu amigo Juliette, um abraço. Amanhã, galera, é o sexto dia. Amanhã eu vou mostrar como é que a gente faz a vacinação contra a Milcastle. Galera, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Um abraço. E até amanhã.